Fala meus maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à edição 165 dos melhores aplicativos da semana. Mais uma edição incrível, eu tenho certeza que vão gostar bastante dessa também. Então sem muita enrolação, links na descrição, dedo no like para ajudar o humano e vamos juntos para o primeiro app. E eu já começo com esse teclado de inteligência artificial que te oferece várias funções incríveis e ainda te ajuda na correção de erros em textos. Ele se chama IA Keyboard, e assim que você abrir você vai precisar dar as permissões de torná-lo como padrão. Depois disso ele abre dessa forma, e olha só que bacana, olha só a quantidade de opções que ele te oferece aqui galera. Clicando aqui, são ferramentas, e aqui na última opção ele ainda te oferece vários temas para você escolher aqui gratuitos, olha só que legal. Mas não é isso que eu quero te mostrar, olha só, vamos sair, vamos entrar no WhatsApp por exemplo. Abriu o teclado galera, olha só, já aparece aqui várias opções aqui em cima que ele te oferece, muita coisa legal. Se você clicar, olha só a quantidade que ele te oferece. Esse teclado vale muito a pena, até porque tem inteligência artificial, e quando você escreve um texto e vai alguma palavra errado ou alguma vírgula, ponto, ele corrige exatamente do jeito que é para ser galera, e fica perfeito. Tem muita coisa bacana aqui, como vocês podem ver, daria um vídeo completo para falar somente desse app. Mas como eu falei, vale a pena baixar e testar, beleza meu mano e minha maninha? E agora um player de músicas completão que te oferece várias funções legais. Ele se chama SpotTube, assim que você der as permissões ele abre dessa forma. E esse aplicativo galera, é uma extensão do Spotify, caso você tenha uma conta, você pode associá-lo ao Spotify e vai funcionar perfeitamente. Mas mesmo assim você consegue usar ele sem o Spotify, da mesma forma que eu estou usando aqui. Aqui em cima, olha só, já aparece gêneros, destaques aqui, tudo que é destaque ele te mostra aqui. Mas clicando aqui em navegar por tudo, olha só, tem uma opção aqui, se você clicar, abre a parte de explorar gêneros, e olha a quantidade de opções que esse aplicativo te oferece. Galera, é muita coisa legal aqui, tem muita coisa mesmo, olha só que bacana. Então vamos voltar, vamos clicar em qualquer música aqui só para dar exemplo. Abrimos o álbum aqui galera, você pode clicar em qualquer música, ele já começa a tocar aqui para você. Então basta subir aqui, olha só, já está tocando aqui, como vocês podem ver, abaixo por conta dos direitos autorais. Mas vamos lá. Aqui galera, tem a opção de abrir no YouTube, caso você queira ver o vídeo, muito bacana. A próxima opção, você pode fazer o download, olha só que legal. Você pode clicar aqui também e temporizar o seu sono, caso você queira marcar alguns minutos até você dormir. Isso aqui é bem bacana, tem muitas funções legais desse aplicativo, vale muito a pena. Como eu falei, é uma extensão do Spotify, mas você consegue usar ele mesmo que você não tenha conta. Sensacional, vale muito a pena testar, vale muito a pena baixar. Por isso resolvi trazer aqui para vocês, beleza meu mano e minha maninha? Antes desse próximo app, deixa eu aproveitar para te convidar a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muita dica legal para você, tanto para o seu iPhone quanto para Android. E caso você tenha alguma sugestão de aplicativo, comenta aqui embaixo ou corre lá no nosso Instagram, que o seu aplicativo pode aparecer na próxima edição. E na terceira posição, um app sensacional que te oferece vários widgets incríveis. Ele se chama Widget Lab. E olha só galera, assim que você der as permissões, ele já abre dessa forma e olha a quantidade de widgets que ele te oferece aqui. Um melhor que o outro. Sensacional, tem muita coisa legal aqui. Esse app é um daqueles que vale a pena você baixar e personalizar o seu Android. Aqui embaixo você pode navegar por categorias, olha só, muita coisa legal. Alguns são da versão Pro, você vai precisar assistir uma propaganda, tá bom galera? Então olha só, clicando aqui em qualquer um desses, vai pedir para instalar o widget. Você instala, olha só. Ele já pede para assistir uma propaganda, basta assistir. E já aparece para você adicionar a tela inicial. Então basta clicar, confirmar e já veio para a sua tela. Caso você clique, você pode personalizar o tamanho, né? Aqui o tamanho que você quer. Beleza, vamos voltar lá no aplicativo. Aqui embaixo você tem a opção de personalizar, olha só, escolher o estilo, o fundo. Olha só, posso escolher aqui o preto caso eu queira, olha só como fica bacana. Tem várias opções aqui legais que você consegue personalizar. Do seu jeito galera, tem muito widget legal aqui como eu mostrei para vocês. Vale muito a pena baixar também, beleza meu mano e minha maninha? E agora um app sensacional capaz de animar a tela do seu iPhone com várias animações incríveis. Ele se chama Move It. E assim que você der as permissões ele abre dessa forma. E olha só a quantidade de opções aqui que ele te oferece galera, é muita coisa legal. Aqui em cima tem as categorias, você pode ir escolhendo caso você queira. E é bem legal, basta clicar em qualquer uma dessas, tá bom? Olha só, algumas são da versão Pro, você vai precisar assistir uma propaganda. Mas vale a pena galera, olha só, vou assistir aqui rapidamente. E ele já abre dessa forma aqui galera, imitando a sua tela bloqueada, tá bom? Lembrando que não está bloqueado, ele só imita, porém ele não apaga. Você pode se divertir, olha só que legal. Funciona perfeitamente bem, sensacional esse aplicativo. Tem muitas opções como eu mostrei para vocês, vamos sair aqui. Olha só a quantidade que ele te oferece aqui, todas você consegue usar assistindo uma propaganda, tá bom? E se você achou que não ia ter uma animação para o seu iPhone, se enganou. Temos um app aqui, beleza meu mano e minha maninha? E por fim, para você que sofre com travamentos, lags, falta de armazenamento, esse app pode te ajudar bastante. Ele se chama Express Cleaner. Assim que você der as permissões, ele já vai fazer um check-in do seu celular e já vai te mostrar aqui o resumo de tudo que te leva mais armazenamento, os aplicativos mais usados e aí você tem uma noção do que pode estar travando o seu celular ou até mesmo levando espaço, né? E agora o que você vai fazer galera? Pode clicar aqui nessa opção, na primeira, e ele vai te dar um resumo. Aqui, olha só, ele vai te mostrar os apps, apps do sistema, tudo que pode estar causando aí lags, travamentos ou levando o seu espaço. Ele já te mostra aqui, olha só, te dá um resumo. Aqui ele vai fazer o escaneamento de tudo, mas aqui você consegue marcar do que você quer escanear. Isso aqui é até legal galera, caso tenha algum vírus aí, isso aqui vai te ajudar bastante também. Vamos clicar aqui nessa primeira opção de Start. Aqui vamos selecionar tudo e vamos clicar aqui em Fix. E agora ele vai fazer o escaneamento pra mim. Então caso você esteja sofrendo com travamentos, lags ou falta de armazenamento, esse app pode te ajudar. Beleza meu mano e minha maninha? E essa foi mais uma seleção aí pra você. Se gostou já vai colando o dedo aí no like pra ajudar o mano. Comenta aqui embaixo qual foi o app que você mais gostou ou se você já conhecia algum desses aplicativos. Não se esqueça também é claro de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até a próxima edição.